E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Shinigami e estou trazendo mais um vídeo para vocês E galera, esse vídeo aqui é um vídeo mais tranquilo, eu só quero mostrar como foi a montagem do meu computador para vocês Eu vou mostrar aqui as peças e a configuração dele para vocês Mas esse vídeo aqui não é para ensinar como se monta um computador nem nada do tipo, viu? É simplesmente porque eu quero compartilhar como foi a montagem do meu PC para vocês Porque eu vou trazer muitos vídeos gravados no PC e também muitas lives, galera E é isso aí, é um videozinho mais tranquilo, eu espero que vocês gostem Fiquem com o vídeo e valeu demais, galera! Falou! Fiquem com o vídeo 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 Tchau.